Este é o canal Sabor no Prato e hoje nós vamos fazer uma torta de legumes deliciosa e muito simples de fazer. Vamos lá para a receita rapidinho. Em uma vasilha você vai colocar primeiro dois ovos. Daí vai adicionar uma xícara de leite. Vai colocar também uma xícara de farinha de trigo. E vai misturar bem até ficar homogêneo. Pode misturar com uma colher ou com um fuê, com o que você tiver em casa. E se quiser fazer esta torta no liquidificador também pode. Misturou tudo, vamos colocar agora 1 quarto de xícara de óleo. Uma pitada de sal. Pode ser aí meia colher de chá de sal. E misturar novamente até ficar homogêneo. Para finalizar a massa você vai colocar agora uma colher de sopa de fermento em pó. Vai incorporar esse fermento aí na massa. E então nós vamos colocar o recheio. Para o recheio primeiro você vai colocar milho e ervilha. Pode colocar aí 1 quarto de xícara de cada um, tá? Aí você vai adicionar meio tomate picadinho em cubinhos. E vai colocar também cenoura e vagem. A cenoura e a vagem eu cozinhei antes, tá? Separado. E depois eu adicionei aí na vasilha da massa. Junte também 2 colheres de sopa de cebola raladinha. E então você vai misturar. Misturar só um pouquinho, tá? Não é para bater a massa de novo não, gente. É só para distribuir aí o recheio. Misturou, você vai colocar a torta em uma forma untada e enfarinhada. Agora leve ao forno médio pré-aquecido até assar. Aqui em casa essa torta assou em 45 minutos, mas tem que ficar de olho porque o tempo pode variar. Assim que a torta estiver assada, você já pode retirar do forno e servir. Essa torta é muito rápida de fazer e muito simples e vai super bem aí no café da tarde. Não esqueça de deixar o seu like aí para nós e escreva aí nos comentários o que você está achando da receita. Se não gostou da receita, pode escrever também, pode deixar sugestão. Não tem problema. Olha só que delícia que fica essa torta. Essa foi a receita de hoje, gente. Muito obrigada se você assistiu o vídeo até aqui. Eu espero que você tenha gostado. E até a próxima receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau.